Meu coração bate sem medo Me sai pela boca Foge da prisão do peito Vivo em amor ao abenço Ao ar, a refeito, ao descompasso Que a terra briga nessa hora Minha alma da noite lá fora Se ligo e faz em chuva a tua porta Me feche os olhos agora Sinto hoje, amanhã, outrora Toda a saudade que me formou Amanhã, fria a lâmina que me corta Minha alma da noite lá fora Se ligo e faz em chuva a tua porta Me feche os olhos agora Sinto hoje, amanhã, outrora Toda a saudade que me formou Amanhã, fria a lâmina que me corta Minha alma da noite Minha alma da noite Minha alma da noite Minha alma da noite Se ligo e faz em chuva a tua porta Minha alma da noite Se ligo e faz em chuva a tua porta Se ligo e faz em chuva a tua porta Se ligo e faz em chuva a tua porta Me feche os olhos agora Sinto hoje, amanhã, outrora Toda a saudade que me formou Amanhã, fria a lâmina que me corta Cria a lâmina que me corta Amém. Amém.